Vamos continuar com a aula passada Onde nós aprendemos transformações lineares Algumas transformações espicham Outras giram Outras porque não mudam de cor O negativo de uma fotografia É uma transformação linear Outras saem do R2 e vão para o R3 É muito doido quando você aumenta A dimensão do espaço vetorial Quando você diminui também é muito doido Imagine você sair do R2 e ir para o R1 Isso para mim é muito confuso Mas é uma transformação linear Pode ser feita e nós vamos entender já A aula passada nós além de testarmos Se houver uma transformação linear ou não Nós viemos a descobrir a transformação linear Por exemplo aqui Era dado dois exemplos De uma que sai do R2 e vai para o R3 E nossa incumbência Era encontrar para todos os vetores Seguir fazer uma regra Que funcionasse para esses dois vetores E eu consegui descobrir depois Qualquer vetor Nós vimos que é muito fácil Quando os seus vetores Que você transforma Eles estão na base canônica Basta aplicar essa regrinha Quando eles não estão na base canônica Como era o caso da segunda transformação Era mais difícil Mas daí eu fazia uma combinação linear Dessas duas Para conseguir encontrar A transformação do X e do Y E resolvia meu problema Eu também consegui encontrar A transformação de X e Y Dessa loucuragem aí Que sai do R2 e vai para o R3 A gente sabe que se ele sai do R2 No R3 ele pode ser só um plano Não pode ser um cubo Ou uma esfera Tem que ser um plano Primeiro que a álgebra linear Não poderia ser transformada em esfera De jeito nenhum E outra que ele não vai aumentar A dimensão dele A dimensão dele Continua igual a dos vetores originais Ele está num outro espaço vetorial Mas a representação dele Só pode ter duas dimensões Que é o plano Vamos entender o que é núcleo e imagem Isso é importantíssimo Em especial Imagine que você tivesse uma transformação Que ela sai do R2 e vai para o R1 Do R2 para o R3 eu até entendo É um plano no R3 Mas como eu faço um plano KB Dentro do R1 Isso é uma coisa absurda Absurda Não tem como Mas então Como é que você vai fazer Essa transformação de XY Bom Você pode dizer que A transformação É uma transformação Você pode criar Out beber ож stripes E aí 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 Vocês imaginam que já estejam me ouvindo, tá? Por favor, escrevam se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ótimo, obrigado. Vou compartilhar novamente ela. Eu ando com um problema sério aqui no, eu acho que é no Teams. Aqui ele anda reiniciando meio seguido. Paciência, quem não tem caça com gato, vamos lutando. Vamos iniciar nossa aula novamente. Para mim, ficou claro, na aula passada, que uma transformação, ela pode ser tal que ela saia do R2 e vá para o R3. Do R2 para o R2 é moleza, né? Sai do R2, dá uma giradinha, continua no R2. Agora do R2 para o R3, bom, é um plano no R3, beleza. Mas essa aqui é muito doido, imagine que eu saia do R2 e vá para o R1, né? Ou só para os reais. Um exemplo desse tipo de transformação é, sai do R2, né? E no R1 vai ser X mais Y. Então, se eu entro com o vetor 2 e 3, a transformação dele vai ser 5. É uma forçação? Não, é uma transformação. Mas acontece que um plano não cabe numa linha. Então, existem vários vetores que vão ser perdidos? Não é bem isso. Existem vários vetores aqui do domínio que, após a transformação, eles vão virar zero. Eles vão virar o vetor zero aqui. E esses vetores, obviamente, né? É só fazer, ó, X mais Y igual a zero, Y igual a menos X. Então, se eu fizer a transformação de 2 e menos 2, isso vai dar zero. Ocorre que a transformação de 3 e menos 3 também dá zero. Eu posso encarar isso assim, ó. Aqui eu tenho o R2. Aqui eu tenho o R1, menor do que o R2. E aí eu tenho um caminhão de vetores aqui do R2. Que vão vir parar aqui no zero. Não é só o zero e zero. Não é só o zero e zero que vai dar zero. Há esse caminhão de vetores no domínio que vai, depois de transformado, ter imagem zero. Eu chamo de núcleo da transformação. O que que é o núcleo da transformação? Em inglês, kernel, né? O núcleo da transformação são todos os vetores do domínio tal que eles, depois de transformado, virem o vetor zero. É o único jeito de caber um plano numa reta. Não tem outro jeito. Porque você, de certa forma, está empurrando tudo para o vetor zero. De certa forma, não. Está empurrando tudo para o vetor zero. E qual que é a imagem da transformação? A imagem é muito fácil. A imagem é todo R1. Como se fosse domínio e imagem. O núcleo é só uma parte do domínio. Você tem todo o domínio, que é todo R2, e o núcleo é o conjunto de vetores, y igual a menos x. Porque quando aplicada a transformação sobre eles, vai dar zero. Eu acho que na prática a gente acaba... Olha, exatamente esse exemplo que eu tenho aqui, a transformação que dá x mais y, a imagem, a imagem são todos os reais, e o núcleo, y igual a menos x. Vamos a mais um exemplo. E não é só quando diminui o espaço, é garantido que vai ter zero, que vai ter um núcleo, que não é só o vetor zero. Porque não tem como experimentar uma dimensão maior dentro de uma dimensão menor. Agora, não quer dizer que uma transformação do R3 no R3 não tenha núcleo. A chance de ter núcleo é pequena, mas pode. E a gente vai descobrir agora se essa transformação tem ou não tem núcleo. Bom, essa transformação é tal que se eu entro com x, y e z, eu saio com isto, com esse novo x, com esse novo y e com esse novo z. Então, entra R3, aplica a função e sai R3. Como eu faço para encontrar o núcleo disso aí? Bom, o núcleo não são os vetores que depois de transformados dão zero, então eu vou pegar esses vetores aqui, vou escrever x mais 2y, x mais 2y menos z, igual a zero. x, y e z são os vetores de entrada, x, y e z. E os de saída, eu poderia chamar isso aqui de A, B e C. Então, eu quero que A, B e C sejam zero e eu quero descobrir quais x, y e z que fazem isso. y mais 2z, eu ia colocar um pouquinho mais para a direita, mais paciência, e aqui x mais 3y mais z, igual a zero. Resolvo esse sistema, no mínimo, no mínimo, vai dar x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Esse sistema sempre é possível. Pode ser que seja indeterminado. Você vai resolver esse sistema e você vai encontrar, eu não vou resolver para vocês, você vai encontrar essa solução aqui, ele vai ser possível e indeterminado. logo, ele tem um núcleo que não é só zero, zero e zero. Eu tenho, então, todo o R3 como domínio, tenho como núcleo, aqui, vou desenhar um núcleo, núcleo são aqueles vetores que depois de transformados, eles vão virar aqui, zero, zero, zero e zero. Que vetores que são esses? Ah, um, menos dois e um, é um vetor desses. Outro é dois, menos dez e dois. Tem que respeitar essa regra. é uma dimensão, né? Essa aqui é uma equação de uma reta. É uma dimensão. Você pode escrever a equação reduzida dessa reta assim, ó, x igual a 5z e y igual a menos 2z. 2z. Essa equação reduzida de uma reta. O que mais eu tiro daqui? Que depois de transformado, eu vou continuar no R3, sim, porque é uma transformação do R3 no R3, só que eu perdi uma dimensão. Eu vou acabar ficando aqui só com um plano. Aqui eu tenho qualquer ponto do R3 que eu aplico uma transformação e eu transformo num plano. E não, eu não saio de um cubo para um cubo. Ou de um paralelipípedo para um paralelipípedo. Foi de um paralelipípedo para um plano. Eu achatei. Se eu achatei, eu perdi uma dimensão. Para onde foi essa dimensão? Foi lá para o vetor zero. Então, encontramos o núcleo da transformação, que são os vetores do domínio, que tem imagem zero. Bom, e qual que é a imagem? Eu já estou garantindo que é o plano. Mas se você não tem essa certeza, você faz a mesma coisa e ao invés de 0, 0, 0, coloca um ABC genérico aqui e descobre qual que é a imagem. Isso foi feito aqui. Você colocou um ABC, foi aplicando Gauss e a última linha, como era de se esperar, deu 0, 0 e 0. E esse sistema só vai ser possível quando este último aqui for igual a zero. esta é a equação de um plano. C menos A menos B igual a zero é a equação de um plano. E que você pode escrever ela dessa maneira aqui também, coloca o C aqui, o B e o A. Essa é a equação de um plano. ou ainda que a imagem é os dois vetores que geram esse plano. Ah, e como é que eu acho os vetores que geram o plano? Poxa, você tem aqui, A, B e o C, que é A mais B. Isso aqui é fácil de você verificar que vai ser A que multiplica 1, 0 e 1, mais B que multiplica 0, 1 e 1, né? Tranquilinho. Não precisa fazer mais C que multiplica 0, 0 e 0, como está aqui, né? Isso foi o exagero. Então, a imagem, desta forma, é o conjunto de todos os vetores pela combinação, gerados pela combinação linear desses dois. O núcleo é o conjunto da combinação linear, né? É só multiplicar esse vetor por algum valor, de um vetor só. E aí vem uma regra importante, né? Que o domínio, que a dimensão da imagem é igual, desculpa, a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo é igual à dimensão do domínio. É o que nós esperávamos. vamos fazer aqui mais uma. Eu tenho aqui uma transformação do R3 no R3 e quero encontrar o núcleo e a imagem. Comecemos pela imagem. Desta vez, vamos começar pela imagem, tá? Não é difícil, é só você fazer tudo isso aqui igual a um A, tudo isso aqui igual a um B, tudo isso aqui igual a um C. você vai ter que resolver esse sistema linear agora. Se você resolver esse sistema linear, você vai descobrir que ele é possível e determinado. Só fazer as continhas aqui. Na verdade, aqui eu fiz o seguinte, eu apliquei a transformação exatamente igual a A igual a B igual a C. Logo na sequência, eu separei, eu deixei X, né? Esse X e esse X, tudo aqui no primeiro. A mesma coisa, mas olha, foi muita esperteza aqui, ó. depois eu peguei esse Y, esse Y e esse Y, deixei aqui como um segundo, eu separei os vetores. Isso aqui foi muita ligeireza. Peguei o Z e o Z, tem mais um Z aqui? Tem aqui no segundo, Veja que, ó, aqui tem a vírgula, é? E aí tem tudo, todos os Zs aqui, ó. Não precisei nem resolver o sistema linear. E depois eu passei o X pra fora, o Y pra fora e o Z pra fora. E A, B e C vai ser a combinação linear desses três vetores. só que nada me garante aqui que esse sistema seja possível e determinado. Então é um tanto perigoso fazer assim. Eu sugiro que ainda nós tivéssemos feito isso aqui, ó. 2 1 1 menos 1 menos 1 e 1 menos 1 menos 1 e menos 1 encontrado esse determinante, né? Se ele é diferente de zero é porque o sistema é possível e determinado. Tá? Porque só aqui às vezes eu posso me dar mal porque eu não sei eu não sei se se esses três vetores são linearmente independentes. porque senão antes eu também poderia ter dado uma de louco aqui naquele anterior eu também vou dar uma de doido aqui e vou escrever o seguinte só pegar uma corzinha que eu consegui enxergar eu vou dar uma de doido aqui e vou escrever começar aqui x vírgula zero vírgula x mais zero não é 2y 2y y e 3y mais menos z 2z e z igual a abc e aí eu escrevo x que multiplica 1, 0 e 1 mais y que multiplica 2, 1 e 3 mais z que multiplica menos 1 2 e 1 igual a abc também parece que está tudo lindo maravilhoso agora eu já sei que isso é um sistema indeterminado mas eu não consigo olhar assim para esse sistema e dizer isso aí vai dar indeterminado inclusive eu vou escrever de novo aqui os vetores então 1, 0 e 1 e vou calcular esse determinante esse determinante tem que dar 0 para esse sistema ser indeterminado 2, 1 e 3 menos 1 2 e 1 eu não consigo olhar para isso aqui e dizer isso aí é combinação linear um do outro não está tão fácil bom quando tem 3 vetores já não é mais tão fácil eu vou calcular o determinante agora bonito ia ser não dá 0 determinante de A 0 então eu sei que o sistema é indeterminado possível mas indeterminado vai ter infinitas soluções e o outro este daqui ó eu vou ter que calcular o determinante né não é só fazer essa que eu penso que é uma combinação linear e achar que está certo eu vou essa essa esse 2, 1 e 1 vou fazer tudo de novo aqui ó 2 menos 1 menos 1 1 menos 1 menos 1 1 1 menos 1 e agora o determinante deu 2 se o determinante deu 2 o sistema é possível e determinado só tem uma solução isso quer dizer que apenas a transformação de 0 0 e 0 vai dar 0 0 e 0 só o 0 leva para o 0 a imagem com certeza vai ser todo R3 o domínio R3 a imagem R3 porque eu tenho como imagem aqui ó vamos desenhar o R3 né eu quero que tudo se encaixe dentro do R3 e apenas um vetor 0 vai para um vetor 0 não é um caminhão de coisas que vai virar 0 eu também comprovo que dá o R3 se eu resolver esse sistema aqui com A, B e C eu vou resolver ele vamos copiar esse cara lá para o quadrinho branco eu precisava copiar tudo também mas o que eu sugeri inicialmente foi que nós fizéssemos 2, 1 e 1 menos 1 menos 1 e 1 menos 1 menos 1 menos 1 A, B e C o primeiro passo zerar esses dois e é só fazer a linha vezes 2 menos o de cima né isso é rapidinho isso aqui a gente tira de letra já né vocês não vão me deixar eu me confundir aqui é então a linha 2 é igual a linha 2 2 vezes 2 menos a de cima vai dar 0 vezes 2 menos 2 menos a de cima vai dar menos 3 depois menos 2 menos a de cima vai dar menos 3 aqui vai ser 2B menos A aqui embaixo vai dar 0 aqui vai ser a linha 2 vezes 2 vezes 2 menos a de cima menos 3 então essa aqui está errada já deixaram me enganar não professor a de baixo não é 1 ou a de cima ou a de baixo está errada acho que é de baixo a de baixo vai dar 1 menos 2 menos a de cima menos a de cima essa aqui vai dar menos 2 e a de baixo vai ficar 2 menos a de cima que vai dar 3 positivo as duas estavam erradas essa aqui vai ficar agora menos 2 menos a de cima que vai dar menos 3 menos 2 menos a de cima que vai dar menos 1 e aqui vai ficar 2C menos A finalmente vamos zerar essa daqui fazendo ela mais 3 vezes a de cima afinar um pouquinho a pontinha dessa caneta que vai dar 0 3 mais 3 vezes a de cima dá 0 depois 3 não, desculpa depois é menos 1 mais 3 vezes a de cima que vai dar menos 4 e depois não interessa o que vai dar aqui porque aqui não deu 0 então de qualquer forma eu vou achar um Z um Y e um X bem definidos e esse Z esse Y e esse X eu não vou precisar fazer aí mas ia ser a mesma coisa que está aqui no slide eu ia encontrar bom aqui está A, B e C e não Z, Y e X por lá eu encontraria Z, Y e X bem definidos eu ia achar a transformação inversa do que ela está colocada aqui mas eu já vi que o sistema é possível e determinado de duas formas seja pelo determinante seja por um pedaço de conta para encontrar a solução bom eu já consigo imaginar que o núcleo dá 0 já consigo imaginar para eu ter certeza eu vou voltar lá para o quadro e no lugar do A, B e C você coloca 0 agora você só fez quantos com 0 agora ficou fácil menos 4Z igual a 0 aí você acha Z igual a 0 depois como Z igual a 0 Y igual a 0 como Y igual a 0 X igual a 0 a solução desse sistema aqui é X igual a Y igual a Z igual a 0 só existe um vetor na origem que retorna 0, 0 e 0 logo o núcleo da transformação o núcleo da transformação é o vetor 0, 0 e 0 na prática isso quer dizer aquilo que nós já vimos sai do R3 vai para o R3 apenas o 0 vai para o 0 o resto tudo é transformado saiu de um paralelipípedo assim para ir para um paralelipípedo talvez um pouco girado um pouco espichado mas não perdeu dimensão nenhuma tinha dimensão 3 continuou com dimensão 3 agora eu gostaria que vocês lembrassem um pouquinho de funções principalmente daquelas que tem inversas para a função ter inversa cada X tem que ter o seu Y então a função Y igual a X quadrado não tem inversa porque eu tenho dois X que vão dar no mesmo Y por exemplo menos 2 e mais 2 vão dar no 4 e eu não consigo voltar porque quando voltar eu não sei para qual 2 eu volto só tem um jeito de ter inversa cada X ter o seu Y quando a função tem inversa a gente chama de injetora lembra de inversa injetora fica fácil mais um conceito que a gente tem que aprender é sobrejetora sobrejetora é quando a gente preenche toda a imagem só isso e quando ela quando ela é injetora e sobrejetora ela é bijetora tudo que vale para a função vai valer aqui para transformações por isso que eu falei isso uma transformação ela é injetora ou seja ela tem inversa somente se o núcleo for zero isso faz sentido imagine aquela transformação do R2 para o R1 em que um vetor XY vira um número X mais Y então o número o vetor 2 e 3 depois de transformado vira o número 5 mas como você vai fazer o número 5 virar o 2 e 3 porque ele poderia também ser o 3 e o 2 não tem como fazer a inversa ambos vão para o 5 não há como fazer a transformada inversa mas é lógico o núcleo dessa transformação não é zero o núcleo é bem maior são todos os vetores onde Y é igual a menos X outra regra que nós já falamos aqui é que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual a dimensão do domínio você ficou tranquila bastante lógico vamos para o velho exemplo que eu já falei essa transformação do R2 no R1 a dimensão do núcleo é 1 por que a dimensão do núcleo é 1 porque o núcleo são os vetores do domínio onde Y é igual a menos X isso aí eu posso escrever como todos aqueles vetores que são do tipo X e menos X olha isso aqui é uma reta a dimensão de uma reta é 1 isso aqui também é uma reta só outra forma de enxergar a dimensão da imagem é o R1 então a dimensão é 1 logo a dimensão do domínio só pode ser 2 e era era o R2 a dimensão só pode ser 2 muito bem a transformação ela não tem inversa ela não é injetora mas ela é sobrejetora por que você sai de todo o R2 e preenche todo o R1 como você preenche o R1 ela é sobrejetora por que não sobra espaço vazio aqui uma função que não fosse sobrejetora poderia ser uma que sai do R2 e vai para o R3 ela não consegue preencher todo o R3 é um plano por exemplo que só preenche um pedacinho do R3 sobrejetora é quando não sobra toma cuidado não é quando sobra injetora é quando tem inversa vamos a mais uma transformação aqui ou transformação zona porque é do R3 não é R3 não é moleza essa transformação nós já fizemos nós já fizemos ela tinha um núcleo e uma imagem toda transformação tem um núcleo e uma imagem tem um núcleo nem que seja só o vetor 0 bom a dimensão do núcleo que é uma reta mais a dimensão da imagem que é o plano dá todo o R3 a transformação era do R3 no R3 acontece que todo o R3 virou um plano então ela não é sobrejetora não é? ela não tem inversa porque só tem inversa aquelas que saem do 0 e vão para o 0 aquelas que o único vetor que vai para o 0 é o 0 a diferença do quer e do im é que o quer é o núcleo o quer é o núcleo o im é a imagem e o dim é a dimensão então a dimensão do núcleo da transformação é 1 a dimensão da imagem da transformação é 2 imagem ó um vetor só a combinação linear de um único vetor é o núcleo a combinação linear de dois vetores é a imagem então a dimensão é a quantidade de vetores mínimos para gerar todo o espaço vetorial e a soma dos dois dá 3 bom se eu parto do todo R3 aplico uma transformação e ela vira um plano quer dizer que a imagem da minha transformação é um plano logo a imagem da minha transformação tem 2 e ela não ocupa todo o R3 não é sobrejetora e não é injetora porque não tem inversa não tem inversa por quê? porque tem um núcleo veja bem que eu tenho aqui vou de novo desenhar aqui o R3 e aqui eu vou desenhar outro R3 bom toda a minha transformação ela ficou aqui dentro que é um plano além disso para todo R3 caber dentro de um plano teve um monte de números aqui do R3 que foi para o vetor 0 não tem como fazer a inversa não tem é uma transformação irreversível vamos a mais uma eu tenho outra transformação aqui creio que nós já fizemos essa transformação mesmo porque eu me lembro dessa dessa combinação aqui a imagem da transformação aqui ela claramente tem três dimensões a imagem é a combinação linear as infinitas possibilidades de combinação linear desses três vetores então a imagem é todo o R3 o núcleo da transformação é só o vetor 0 como o núcleo da transformação é o vetor 0 eu sei que essa transformada permite a inversa então eu saio do R3 vou para o R3 e se eu quiser voltar eu consigo a gente inclusive vai achar a transformação inversa a dimensão do núcleo é 0 quando só tem o vetor 0 é 0 porque eu posso multiplicar isso aqui por qualquer real que sempre vai continuar 0 a dimensão da imagem é o número de vetores mínimos que precisa para gerar o espaço vetorial é 3 que é igual a dimensão do domínio que é 3 esta função ela é sobrejetora porque ela preenche todo o R3 e ela é injetora porque tem inversa vamos fazer algumas 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 transformações aqui eu vou digitar a matriz de transformação aqui t igual t 2 menos 1 quer ver que é a mesma que está digitada aqui é a mesma 2 menos 1 menos 1 olhar assim que é mais fácil 2 1 e 1 menos 1 menos 1 e 1 menos 1 é a mesmíssima eu vou chamar de vetor de entrada um vetor V posso colocar qualquer vetor aqui porque não colocar 1 2 e 3 2 e 3 e agora o vetor U fazer lado a lado aqui porque cada linha vai ser uma situação o vetor U vai ser o vetor V transformado ele vai ser TdV nós vamos representar isso por A vezes V então o vetor V transformado é esse vetor U aqui poderia chamar isso aqui de T até essa matriz para evidenciar que é a transformação e se eu a partir do vetor U quisesse o vetor V bom era só usar a matriz inversa vou chamar de T inversa que é a matriz de transformação inversa T elevado na menos 1 está aqui a matriz inversa e agora eu vou dizer que um vetor vou chamar de U ele é igual a esse vetor só para ver que não tem junho vou copiar o número e não fazer uma fórmula e agora e agora o vetor VV ele é igual a essa matriz T inversa vezes o U 2 e 3 então aqui eu tenho possibilidade de inversa mas existem transformações que eu não tenho como a transformação anterior eu vou pegar a transformação anterior agora a transformação anterior está feio de enxergar isso aqui 1, 2 e menos 1 1, 2 e menos 1 1 2 e menos 1 1, 2 e menos 1 tinha que ser assim porque x, y e z estou ficando doido 1, 2 e menos 1 depois é 0, 1 e 2 0 1 1, 3 e 1 vou aplicar a transformação sobre o mesmo vetor e encontrei aqui foi possível transformar saiu do R3 e venho para o R3 agora quando eu tentei fazer a matriz inversa não deu certo claro não tem como inverter o determinante dessa matriz aqui é 0 vou fazer aqui ó mesmo assim como é que eu vou tirar algo do plano e jogar para o R3 não tem não tem como Eduarda tá tranquilo por enquanto sim sim legal legal nós poderíamos agora fazer uma transformaçãozinha que girasse assim alguma coisa né ou que espichasse eu acho que seria legal eu vou fazer aqui uma animação com vocês de uma transformação e vocês já sabem que eu vou cobrar de vocês isso também eu vou fazer uma simplesinha em 2D poderia fazer um ponteiro de um relógio né isso já já é algo bem motivador eu vou fazer o ponteiro das horas e vocês vão fazer o ponteiro dos minutos ou qualquer outro desenho que gire alguma animaçãozinha para ficar bonita nós sabemos que o simples fato de eu digitar cuiver colocar o início do vetor e o o valor dele em x e y já vai aparecer aqui um uma seta né indicando o o vetor aqui ó a seta 2 e 3 mas eu quero mas eu quero que essa seta vai girando e mais do que isso eu ainda quero deixar esses eixos meio fixos né então vou escrever aqui o comando axis ele vai do menos 3 ao 3 em x e do 3 do menos 3 ao 3 em y isso é importante para que o meu relógio não fique mudando o mostrador né mas que tem uma função precisa abrir e fechar parênteses natural né agora ficou mais fácil e ele vai girar aqui em volta colocar uma gradezinha ainda vai ficar melhor ainda eu creio que tem ainda algo melhor do que o quiver que é um tal de compas vamos ver se ele funciona igual eu talvez o compas eu tenha que colocar o ângulo eu vou digitar aqui de novo compas ele não me deu dica nenhuma ele poderia ter me dado alguma dica né mas eu vou buscar minhas dicas aqui onde todo mundo busca compas matlab flechas sendo emanadas da origem que coisa mais bonita ah tá é só u e v não precisa colocar que sai do zero e zero aqui o compas então se eu colocar dois e três só as componentes x e y já vai aparecer a seta coisa mais linda só que aqui esse axis aqui é totalmente desnecessário ele vai fazer automático vou apagar esse cara aqui clear e o olha aqui olha aqui que coisa mais linda ele dá os raios e os ângulos muito melhor na minha opinião muito melhor esse cara vai ter que girar pra ele girar eu vou ter que colocar uma transformação e a matriz de transformação uma das que eu conheço de cor não sei se é melhor dela se não for a gente vai atrás de outra é igual a cosseno eu vou colocar cos de que é pra de gris que faz com ângulos cos de eu vou colocar de que não de quiver de que o seno de teta a gente pega nas literaturas qual matriz que a gente quer obviamente vocês não são obrigados a saber isso de cor sim de e aqui também aqui é sim e cos aqui também terminou a matriz eu vou deixar sem ponto e vírgula justo pra que apareça tudo esse ângulo ele vai ter que ser variável claro né então para que igual a zero o ângulo ele pode variar de 5 em 5 graus até 360 né ele vai calculando essa matriz de transformação aqui eu teria que dar um totózinho aqui pro lado né nesse aqui e nesse aqui também and e aqui vai fazer o compas do x e do y o problema é que eu não sei ainda qual que é o x e qual que é o y mas a gente vai descobrir já vou chamar aqui de x e aqui de y o x e o y vão começar com 0 e 0 x igual a 0 eu acho até que eu posso fazer assim não não complica x igual a 0 y igual a 0 eu vou precisar de um vetor v que naturalmente vai ser x ponto e vírgula y o ponto e vírgula é pra dizer que é na linha de baixo eu vou comentar isso pra vocês verem o que acontece até aqui o vetor v 0 e 0 agora eu vou descomentar e eu faço a transformação né essa é a transformação pra cada ângulo depois eu digo que o vetor de saída que eu vou continuar chamando de v é igual a matriz de transformação vezes o v daí eu faço o compass né do v o v vai ter o primeiro elemento que vai ser o x e o segundo elemento que vai ser o y aqui eu vou colocar 0 e 0 que vai ficar mais fácil 0 e 0 não precisa o v vai ser t vezes v legal e daí eu ploto ele vou colocar aqui ainda um draw now pra ele desenhar na hora né não desenhar só no final o grid é legal eu gosto de ver a gradezinha parece que me ajuda e tá bom vamos lá ver é não foi legal porque ele fica escrevendo eu vou ter que botar os pontos e vírgula aqui não adianta pelo menos aqui dentro tem que ter o ponto e vírgula senão eu vou ficar doido vamos ver se aparece agora parece que ele vamos de novo apagar ler tudo executa-se não estou vendo a seta ou ele está fazendo muito rápido ou eu não estou vendo ou a seta ela claro não é 0 e 0 a seta eu vou começar aqui com 1 pra y e 0 pra x pra começar a meia noite não adianta eu aplicar a transformação sobre o vetor 0 e 0 né isso aí também foi uma pra não falar burrice é outra coisa olha está girando só pro lado contrário talvez se eu tirar talvez se eu tirar esse menos daqui talvez se eu tirar esse menos daqui ele gira pro lado certo não sei talvez eu tenha que colocar isso piorou certamente a transformação não foi um giro vou colocar o menos aqui agora me parece que deu certo agora limpar tudo né e vamos ver o que que acontece não é o que nós queríamos então eu vou ter que ver uma transformação né que gire pro lado certo o que eu posso fazer aqui também ó vou dar uma desperta aqui se eu fizer assim também vai dar certo começa a meia noite tá girando tá girando pro lado certo eu vou fazer de novo pra ver se aconteceu algum erro porque apareceu um erro meio estranho aí vou executar de novo pra ver se ele aparece de novo não tá aí ó tá girando de 5 em 5 graus né só que parece que dá mais do que 5 graus mas é porque eu deveria ter colocado um pause aqui ó pause meio segundo agora eu vou ver ele gerar de 5 em 5 graus penso que não tem alguma coisa aí que não né o que hum hum eu já vi ele tá fazendo tipo 5, 10, 15, 20 nós não fizemos certo não aqui ó aqui tem tem uma coisa e eu não deveria ter feito aqui u igual a t vezes v vai dar certo se eu colocar aqui um u e agora um u e u2 agora vai dar certo hum hum talvez não precise mais nem do pause o tempo de processamento é suficiente pra dar um pausezinho era tão simples né só faz o ângulo ao contrário e agora pensando no ângulo ao contrário eu acho que cheguei na solução se o ângulo fosse até 360 a única coisa se o ângulo é negativo que muda é o valor do seno então aqui e aqui ele há de girar para o lado certo vou testar de novo olha lá porque cosseno de menos teta é igual ao cosseno de teta né e o seno de menos teta é igual ao menos seno de teta bom uma transformação 2D nós fizemos nós poderíamos tentar fazer uma transformação 3D por que não né fazer um giro em 3D professor um minutinho desculpa te interromper sim o professor vai pedir pra gente fazer uma atividade dessa no Moodle e por que não é porque não só quero saber porque se sim ele pega esses mesmos comandos tem todas as versões do MATLAB né porque a minha versão é de 2016 vai funcionar sim vai vai funcionar sim prometo tentar mas eu vou conseguir isso aqui até eu vou pegar um software aqui que todo mundo vai ter acesso não precisa nem instalar nada o Octave Online funciona também? com certeza é o que eu vou fazer não precisa baixar nada melhor ainda Octave Online então eu vou meu Deus agora ele tem que dar tudo desmiss aqui eu vou copiar e colar isso ali e agora tá aparecendo aqui só que ele tá fazendo ele fez em cada linha né deixa eu ver se eu consigo não tô tão habituado com isso aqui ele não vai me permitir fazer um arquivo .m agora porque eu vou ter que logar mas vocês viram que ele fez o gráfico né o Compass funcionou numa boa o Compass o Weaver o Octave ele ele funciona com a mesma linguagem né as mesmas colocar aqui o Weaver já não foi tão bom primeiro e olha que ele partiu do 0 e 0 ele foi inteligente que chega pra partir do 0 e 0 mas eu deveria ter colocado aqui um axis lembra que eu coloquei lá de menos 3 a 3 eu posso colocar aqui de menos 1 a 1 menos 1 até 1 menos 1 até 1 e agora vai ah entendi esse cara ele vai ter que começar no 0 e 0 0 0 porque é o Weaver Compass era bem mais fácil né tá aqui exatamente igual o que eu vou querer agora é que vocês coloquem um segundo ponteiro que gire mais devagar ou mais rápido tanto faz tá aqui eu coloquei o ponteiro das horas eu gostaria que vocês colocassem o ponteiro dos minutos ou o contrário eu coloquei o dos minutos e vocês colocam o ponteiro das horas tá vou deixar isso aqui já aqui no Teams e já coloco na sequência essa atividade no mudo professor não vale como nota da P3 nem nada né só uma atividade que o professor vai pedir no mudo não entendi qualquer pergunta é só uma atividade no mudo não vai valer como nota da P3 nem nada do tipo né ela vai ela vai contar a ponto a favor de vocês naqueles 20% né é então só como uma atividade no mudo e não como nota ótimo isso se tu não fizer vai valer menos 5 na tua prova professor me fala isso é não porque eu já vi que você vai dar o nó não eu vou tentar fazer mas se eu não conseguir eu já vou falar até rezo é mas você sabe sabe que eu não posso fazer isso né de forma alguma eu faria né mas mesmo que eu pudesse eu não posso né legalmente isso é uma coisa que não existe meus caros acho que por hoje a aula tá boa tá um abração pra todos vocês boa atividade e até semana que vem então a todos ainda bem que vocês são bem humorados aqui que eu vejo uns risos aí qualquer coisa façam contato comigo ou com a Mayara tá que a Mayara também ela tem se mostrado uma excelente monitora aproveitem aproveitem que vale a pena tá Elian você quer conversar comigo quem vai fazer a prova né eu acho que eu marquei pra semana que vem com o Carlos Levy eu não sei se o Elian faz parte também bom qualquer coisa faça um contato comigo ali pelo pelo whatsapp também ah tá eu gostaria de fazer a prova professor tá aí o Rafael também Rafael então pode ser na quarta-feira da semana que vem durante o horário de aula Rafael o Elian também pode Elian pode também Elian daí fica combinado eu já deixei no Moodle tá durante o horário da aula vocês três né tem o Carlos Levy também que optou por fazer a prova só lembrando que essa prova ela é interessante pra quem não apresentou ou pra quem quer melhorar a nota da apresentação mas pode piorar a nota da apresentação também tá então enfim eu acho que vocês não apresentaram o Elian não apresentou Elian tem impressão que você apresentou mas enfim vai valer a nota da prova tá bom apresentou Elian e bom se você quer fazer a prova mesmo assim né talvez não valha a pena eu não me lembro de você ter ido mal não né ah não apresentou tá bom meus caros um abração tchau tchau qualquer coisa dão um grito aí no zap tchau